A carteira de trabalho poderá ser acessada pelo celular com todo o histórico da vida laboral. Essa é uma das medidas do pacote de serviços digitais para o trabalhador que foi lançado pelo governo. A plataforma do programa Emprega Brasil deve ainda acelerar os pagamentos do seguro-desemprego, além de oferecer cursos de qualificação à distância. Os detalhes foram apresentados em uma entrevista à imprensa em Brasília. O acesso à carteira digital, à carteira eletrônica, se dará pela própria internet. E aí os aspectos mais técnicos aqui eu vou passar para o doutor André Leandro, presidente da Dataprev, que ele vai dar essas informações para vocês. Bom dia. O acesso, então, informado pelo ministro, ele estará de forma plena em toda a territória nacional, porque vai ser via internet. O procedimento, além de fazer download do aplicativo, tanto na plataforma Android como em iOS, é necessário fazer um fator de autenticação dos seus dados para poder dar validação das bases de dados do governo. Essa autenticação é feita através da plataforma cidadão.br, que pode ser acessada pelo site cidadão.dataprev.gov.br. Há um procedimento de autenticação, há uma validação de dados. Caso o cidadão tenha alguma inconsistência de dados, ou esses dados estejam desatualizados em função do seu histórico lá atrás, provavelmente será necessário complementar esses dados para ter acesso de forma plena à carteira de trabalho digital. Ou seja, além de disponibilizar esse documento online, esse documento digital, também se busca proporcionar uma atualização dos seus dados e aumentar a segurança das informações e o acesso do cidadão aos serviços do governo. Complementando a pergunta, a partir de hoje, mais de 37 milhões de trabalhadores que já estão no nosso banco de dados, eles já podem ter acesso a esse aplicativo. Trabalhadores do país inteiro. Os trabalhadores que já tinham a carteira informatizada, eles já têm acesso ao aplicativo, eles já podem ter a sua carteira no aplicativo, a partir de hoje. Estima-se que deverão ser alcançados aí em torno de 70 milhões de trabalhadores, que nos próximos meses aí poderão estarem utilizando-se da carteira digital. É, e o nosso próximo passo agora é informatizar o Estado de São Paulo, que ainda está sendo feita a carteira manual, né? Então, com esse aplicativo, vai nos favorecer, vai nos ajudar muito em implantar a carteira digital no Estado de São Paulo também. A modernização trabalhista? Não, 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 sobre a reforma ministerial. Eu lhe perguntei também sobre a reforma ministerial, se o PTB está renegociando alguma mudança dentro do Ministério do Presidente Temer. Só quem fala sobre a reforma ministerial é o senhor presidente da República, porque cabe a ele nomear ministro e demitir ministros. O PTB tem compromisso com as políticas públicas implementadas pelo governo, que é fazer o Brasil crescer, desenvolver-se economicamente, distribuir riquezas e gerar empregos. Não há forma melhor de distribuir riqueza. E não há justiça social melhor do que o emprego. O compromisso do PTB é com essas políticas públicas que já estão dando resultados. Próxima pergunta, jornalista Gustavo Uribe, Jornal Folha de São Paulo. Ministro, bom dia. Aqui. O presidente Michel Temer mandou a MP da reforma trabalhista e não incluiu a regulamentação da contribuição assistencial, que foi uma promessa feita pelo governo, inclusive pelo senhor, que disse que teria algum tipo de contrapartida para as centrales sindicais. O governo desistiu da contribuição assistencial. Se não desistiu, quando vai mandar um PL ou uma MP para regulamentar essa questão? O governo sempre honra com seus compromissos. A medida provisória que foi encaminhada diz respeito àquelas questões que foram encaminhadas pelos senhores senadores a respeito daquele tema que foi aprovado pelas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado da República. A questão da regulamentação da contribuição de negociação coletiva, nós estamos ainda dialogando no conjunto do governo com o próprio movimento sindical. Agora, imposto sindical obrigatório é coisa do passado. Não haverá qualquer hipótese de retorno de imposto sindical obrigatório. A contribuição sindical é espontânea, ela permanece. O que nós estamos tratando é respeito de regulamentar a contribuição para suportar as despesas dos acordos coletivos de trabalho. Se nós queremos dar força de lei aos acordos coletivos de trabalho, se nós queremos prestigiar os acordos coletivos de trabalho, nós estamos em diálogo permanente com o movimento sindical, com o próprio Congresso Nacional, pelo conjunto do governo, para que possamos encontrar um termo comum para essa questão. O Congresso também consegue enviar alguma coisa para o Congresso? Olha, nós estamos dialogando, e até porque o movimento sindical nunca foi para o movimento sindical prioridade, contribuição obrigatória. O movimento sindical quer ter a sua devida autonomia para continuar exercendo as suas prerrogativas em defesa do trabalhador e quer segurança jurídica no que diz respeito aos meios do seu custeio, da sua sustentabilidade. Então, é isso que nós estamos conversando. Luciana Amaral, do UOL. Bom dia, ministro. Aqui. Tudo bem. São duas questões, por favor. Primeiro, sobre, de novo, a reforma trabalhista. Já tem circulando que, por exemplo, faculdades, universidades em São Paulo pretendem fazer demissões em massa no início do ano, agora, para demitir professores, funcionários mais velhos e recontratar outros professores com salários mais baixos por meio da nova lei trabalhista. Eu queria saber o que o senhor tem a comentar sobre isso, sobre essas demissões em massa que estão circulando e também em relação à reforma ministerial. Eu sei que o senhor já falou, que o senhor não comenta, que isso é um assunto do presidente Temer. Agora, eu queria saber se o senhor pretende se candidatar em 2018 e que, se o presidente Temer realmente pedisse, o senhor aceitaria sair de bom grado. Primeiro, boatos não são fatos. Existiram boatos que o trabalhador ia perder direitos com a modernização trabalhista. Quem falou que o trabalhador ia perder direitos vai ter que começar a se explicar, porque o trabalhador vai continuar usufruindo dos mesmos direitos. Surgiram boatos que o trabalhador ia perder o décimo terceiro, que o trabalhador ia não poder mais tirar férias, que a jornada de trabalho diário seria aumentada para 12 horas, foram boatos. não se sustentam diante de fatos. A verdade, ela sucumbe ao boato. E esses boatos, no que diz respeito em demissão em massa, isso aí são apenas boatos que não vão se confirmar. Porque perder emprego é para o Brasil do passado, o Brasil do futuro é o Brasil do emprego. E a modernização da legislação trabalhista, ela vem consolidada em três eixos. consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. O resultado de geração de empregos, eles já são efetivos. Bom, com relação à reforma ministerial, isso cabe ao presidente da República falar. Eu não... Mas o senhor pretende se candidatar em 2018, porque uma linha de corte é quem não vai se candidatar em 2018. Então, eu gostaria de saber isso. Eu atuo não sendo escravo da próxima eleição. Eu atuo pensando na próxima geração, em ser reconhecido na próxima geração. E a questão de ser candidato ou não se decide no momento adequado. Eu estou focado no dia de hoje, até porque o dia do amanhã não nos pertence. Precisamos fazer o melhor hoje. Se você faz o melhor hoje em tudo, o dia do amanhã vai ser melhor do que hoje, assim como hoje é melhor do que ontem. Então, é essa a nossa visão de atuar. Fernando Nakagawa, Jornal Estado de São Paulo. Bom dia, eu estou aqui, ministro. Aqui, aqui, deste lado, do outro lado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é para o presidente da Dataprev. Há alguns meses foram registrados alguns problemas de atraso no pagamento de ministérios por serviços prestados pela Dataprev. E aí, o senhor estava em uma situação financeira um pouco delicada. Eu queria saber se esses pagamentos foram restabelecidos. E, no caso, como o senhor está apresentando um pacote grande com vários aplicativos, com várias iniciativas, eu queria saber qual é o status dos pagamentos relativos a esse serviço especificamente. E ao ministro Nogueira, eu tenho duas perguntas, ministro, aqui, sobre a reforma. A primeira delas diz respeito ao trabalho intermitente, ao contrato intermitente. Já estão surgindo algumas vagas nessa nova categoria, no varejo, por exemplo, para contratos de folguista, enfim, com carga reduzida. Eu queria entender melhor como serão os benefícios e a previdência sobre essas vagas, já que a legislação prevê uma contribuição adicional do trabalhador. E, dependendo da carga horária, essa contribuição adicional, se mantidas as regras atuais, seria maior do que o próprio salário. Então, às vezes, o caixa de supermercado ganha ali R$ 150,00 e teria de contribuir com R$ 160,00. Então, eu queria entender como fica a situação desses trabalhadores intermitentes. E uma outra coisa que eu queria ouvir o senhor é sobre o movimento nas varas do trabalho na primeira semana da reforma. O número de ações protocoladas diminuiu bastante, em 90%, em alguns casos. Eu queria saber do senhor se essa tendência tende a prevalecer e se foram equivocadas as previsões de judicialização dos contratos de trabalho. Obrigado. Bem, primeiro, com relação ao trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma realidade nos países modernos onde existe o pleno emprego. E a realidade é que nós temos brasileiros querendo ir trabalhar nesses países. e muitos desses brasileiros que vão, formalizam o contrato de trabalho nesses países é pela modalidade do trabalho intermitente. E nenhum deles quer voltar para cá. E eu não vejo, por exemplo, nem um jovem americano, um jovem alemão querendo vir trabalhar aqui no Brasil. É o inverso. É brasileiros querendo ir trabalhar nesses países e lá querem ficar. Com relação à contribuição do INSS, pelo número de horas do serviço prestado, a contribuição nunca poderá ser inferior ao equivalente a um salário mínimo. Porque o número de horas, vocês dividem, pelo número de horas nunca pode ser menor do que o valor hora remunerado por categoria ou o salário mínimo e assim. O trabalhador hoje já contribui com uma parte. E o trabalhador do contrato de trabalho intermitente também vai contribuir da mesma forma. A grande diferença aqui é que hoje nós temos no Brasil em torno de 48 milhões de pessoas na informalidade. São brasileiros que exercem esse tipo de atividade sendo remunerado por tarefa ou por hora produzida. Porém, esses trabalhadores estão na informalidade e não têm nenhuma garantia de direitos trabalhistas a eles ou de segurança no que diz respeito à própria previdência. Com a formalização desse contrato, esses trabalhadores terão direito ao proporcional equivalente para receber o seu décimo terceiro, o recolhimento do seu FGTS, o recolhimento da sua contribuição social para fins de aposentadoria, receberá proporcional equivalente ao gozo das suas férias, ao gozo de suas férias. Nós teremos um contingente muito grande de trabalhadores que sairão da informalidade e virão para a formalidade, tendo assegurado seus direitos trabalhistas nessa modalidade do contrato do trabalho. Assim como será também o teletrabalho, o contrato por jornada parcial, é uma realidade nos países modernos e também será uma realidade no Brasil. A contribuição adicional, ministro, a contribuição adicional. Que a própria MP prevê a contribuição adicional nesses casos do trabalhador intermitente. Sim, haverá uma contribuição adicional. Sim, mas e nos casos em que a contribuição exigida para o salário mínimo é maior do que a própria renda? Não parece uma situação inusitada exigir do trabalhador um pagamento ao INSS maior que o seu próprio salário? Ele não pagaria para trabalhar nesse caso? Não é porque hoje o trabalhador, principalmente aquele que está na informalidade, muitos deles pagam o seu carnezinho por autônomo lá. E esse adicional que, porventura, ele venha a complementar para dar a devida formalidade é muito menor do que ele paga hoje. Eu vejo o ganho para o trabalhador porque ele sai da informalidade e ele vem para a formalidade e terá garantia aos outros direitos trabalhistas que hoje ele não usufruem na informalidade, como o 13º, a Férias Proporcional, FGTS. Então, o trabalhador sempre ganha ele estando na formalidade. Sobre o movimento na justiça, o movimento na justiça do trabalho. deixa eu dizer uma coisa assim, a nossa organização de poderes da República, a Constituição não sinaliza por acaso a competência de cada poder, legislativo, executivo e judiciário. Cabe ao judiciário aplicar as leis. A nossa justiça é um capital intelectual, um dos melhores do mundo. Os nossos juízes são os mais capacitados em termos de conhecimento. É importantíssimo o juiz nas relações intersociais, inclusive no mundo do trabalho, porque sociedade sem juiz se expõe à barbárie. Eu acredito na nossa justiça e a justiça vai continuar aplicando as leis. Última pergunta. Edna Simão, Jornal Valor Econômico. Eu vou... com licença. Eu vou responder ainda. Ah, sim, pois não. Bom dia. Sim, sem dúvida nenhuma é sabido, né? Toda dificuldade que o governo tem enfrentado, tem buscado superar as diversidades, e tem nesse propósito, entendo eu, que saído muito bem. Vou dar o exemplo da Dataprev e o projeto junto do Cinefácil e da Carteira de Trabalho Digital. Esses projetos foram assumidos recentemente pela Dataprev, independente da condição de fluxo de caixa, de orçamento. A empresa pública, ela é instrumento de estratégia de governo e, nesse momento de maior dificuldade, ela está por se fazer valer o seu compromisso social e a sua responsabilidade de estrutura de governo mental. Independente das dificuldades orçamentárias, foram realizadas de forma tempestiva a efetivação da Carteira de Trabalho Digital, a versão 1 e a versão 2 do Cinefácil, outras ações. A Dataprev, por exemplo, neste ano, ela conquistou um prêmio de campeã da indústria digital, competindo em empresas privadas. Ela ganhou um prêmio de melhores serviços públicos do Brasil. Ela ganhou um prêmio internacional de melhor equipe de data center das Américas. E agora, no dia 7 de dezembro, está cumprindo uma das quatro finalistas de melhor data center do mundo. Uma empresa pública que, independente das dificuldades que o dia a dia, que o governo tem que enfrentar de forma orçamentária, ela tem o seu compromisso de entrega de serviços ao governo e à sociedade. E assim nós estamos fazendo. E foi esse exemplo agora da Carteira de Trabalho Digital e Cinefácil e outros produtos que, independente da dificuldade de fluxo, ela está entregando. E o compromisso de uma empresa pública é esse, de entregar serviços a qualquer dificuldade e superar todos eles. Desculpa a provocação, presidente. Posso fazer o papel de advogado do diabo. Pela frase que o senhor citou agora quatro vezes, eu posso entender, então, que o Ministério do Trabalho não está pagando em dia a data prévia por esses serviços. Não, o Ministério do Trabalho está buscando honrar. Alguns pagamentos, obviamente, estão sendo feitos. Outros estão sendo feitos um fluxo de caixa do Ministério, do trabalho, dos demais ministérios. Ou seja, nada que impeça a prestação de serviço de forma tempestiva e com qualidade por parte da empresa. E só complementando, André, essa parceria, o tanto importante ela é para o trabalhador, que o aplicativo que tem um valor de, estimadamente, de 300 mil reais, que foi o que nós pactuamos na ordem de serviço para que fosse criado esse aplicativo. O aplicativo, a primeira versão dele, ele, em outubro, no mês passado, ele conseguiu superar os atendimentos do Cine presencial. O aplicativo do Cine Fácil já encaminhou mais, em outubro, ele encaminhou mais trabalhadores ao mercado de trabalho do que o Cine presencial. Então, demonstra que o aplicativo é um sucesso e essa segunda versão, a gente espera ainda um sucesso ainda maior. Ok, passamos então para a última pergunta. Aqui, Edna Simão, Valor Econômico. Até voltando nesse assunto, por aplicativo, vocês pagaram 300 mil pelo serviço, é isso? Ou por todos esses quatro, esses três aplicativos desenvolvidos, vocês pagaram a data prévia de 300 mil? O aplicativo do Cine Fácil, ele ficou por volta de 300 mil reais do Cine Fácil. E assim, nós temos hoje 1.600 postos, que esse aplicativo, por ser mais cômodo ao trabalhador, como eu costumo falar em todas as reuniões nossas, eu fui atendente do Cine. Então, eu vi por diversas vezes, trabalhadores virem até o posto do Cine buscar uma vaga no mercado de trabalho e ele não ter o vale-transporte. Então, por que esse Cine Fácil é tão importante àquele trabalhador que está buscando a sua colocação no mercado de trabalho? Ele pode buscar a todo momento da sua casa uma vaga no mercado de trabalho. Então, hoje, agora no mês de outubro, o Cine Fácil ultrapassou o atendimento dos postos presenciais. Então, eu queria saber qual é o custo desse serviço por data prévia? Quanto o Ministério está devendo para a data prévia? Porque eu não entendi, mas que o serviço vai ser entregue. E eu queria entender também a carteira digital, que estava perguntando aqui, respondendo a primeira pergunta. Como que o trabalhador, eu não entendi, o trabalhador, tem gente que, por ter a carteira eletrônica, já é, ela já possa acessar o aplicativo. Isso, são mais de 37 milhões de trabalhadores que já possuem a carteira informatizada. Quem não tem que ter a carteira informatizada? Esses trabalhadores que já possuem a carteira informatizada, ele tem que seguir o passo que o presidente André disse. Ele tem que fazer um login, uma senha, onde vai ser solicitado a ele algumas informações pessoais. E, a partir daquele momento, ele já vai poder usar o aplicativo, tendo a sua carteira ali no seu aplicativo. Esses 37 milhões, mais de 37 milhões de trabalhadores que já possuem a carteira informatizada. Aqueles que ainda não possuem a carteira informatizada, ele vai ter que fazer o processo normal de ir a uma unidade do Ministério do Trabalho ou do CINE e solicitar a sua carteira de trabalho, pela primeira vez ou a segunda via, a terceira via da carteira. Vocês pensem bem assim, o Brasil é um país continental, é um país que tem 5.500 municípios. Nós temos 2.416 postos de atendimentos. As somas desses 2.416 postos de atendimento, tem capitais, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, tem mais do que um posto de atendimento. Com esse serviço prestado online, nós estaremos atendendo também aquele trabalhador lá na ponta, lá naqueles municípios, lá no Amazonas, distante entre os rios, onde tem acesso à internet, lá no interior do sertão nordestino. Esses trabalhadores terão acesso a todos os serviços que são oferecidos de forma presencial. Ministro, e para validar a carteira, nós estaremos melhorando a nossa estrutura do Cine Móvel. Nós estaremos indo de forma presencial nesses municípios para que esses trabalhadores não precisem se deslocar até a cidade mais próxima. Vocês vejam bem, hoje nós temos em torno de 60 milhões de pessoas que não têm uma atividade econômica no Brasil. São 13 milhões de lares que não tem nenhuma pessoa trabalhando para prover as necessidades básicas de alimentação da família. Muitas crianças hoje amanheceram com fome, agora o meio-dia, muitos não tinham pão na mesa para colocar. Esse é o Brasil real. E nós estamos promovendo políticas públicas para ir ao encontro desses trabalhadores, através da qualificação à distância, à escola do trabalhador. Esses trabalhadores serão qualificados lá nas suas próprias casas, custo zero, sem nenhum custo. Nós estamos oferecendo a eles, através do Cine Fácil, através do seu celular, ele ter acesso aos números de vagas que são oferecidas pelo mercado. A intermediação será feita pelo próprio Cine Fácil. A sua carteira de trabalho será digital no seu próprio celular. E para validar todos esses serviços, nós estaremos melhorando as nossas estruturas do Cine Fácil, para que nós possamos ir até esses municípios para fazer a devida validação. É um ganho para o trabalhador, é um ganho para o empregador, é um ganho para o Brasil. Ganha a sociedade brasileira. O conjunto do fluxo financeiro do Ministério do Trabalho, nós estamos tomando medidas de boa governança e gestão. Boa governança e gestão. Só no pagamento do seguro-desemprego, do seguro-desemprego, que o ano passado foi pago quase 35 bilhões de reais, nós já evitamos o pagamento indivíduo de mais de 48 mil requerimentos, indicando uma economia direta de mais de 600 milhões de reais. Estamos promovendo a revisão de todos os contratos do trabalho, reduzindo seus custos a uma realidade, do momento em que é necessário para o Brasil. Estamos procurando manter uma assiduidade no pagamento dos nossos compromissos, não somente com contratantes privados ou público, assim como os próprios convênios. A dificuldade financeira se entende no conjunto do governo, dado o grande déficit que se encontra os governos, não somente a União, mas os governos do Estado, os próprios municípios, e nós estamos adequando a realidade sem prejudicar a prestação de serviços. Dar continuidade à prestação de serviços, tornar esses serviços sendo mais eficientes no gerenciamento desses serviços, para que os resultados alcançados sejam mais eficazes, para que o trabalhador seja atendido com dignidade e com respeito lá na frente, e o agente público, ele possa ter ao seu dispor, para fazer essa prestação de serviços, ter ao seu dispor ferramentas e condições adequadas para que ele possa fazer a prestação de serviços. Eu quero aqui fazer um elogio aos nossos mais de 11.116 agentes que atendem lá na ponta, que realizam um trabalho extraordinário, um trabalho eficiente, e agora, com essas ferramentas, nós vamos tornar mais eficazes os resultados pró-trabalhador. Só cumprimentando o que diz respeito à carteira de trabalho, ministro, até julho do ano de 2016, nós estávamos com muita dificuldade na emissão dessas carteiras. Tinha lugares no país que demoravam até oito meses, nove meses, para ser entregue uma carteira de trabalho. E nós implantamos algumas mudanças de gestão, e entre essas mudanças, é essa da carteira da carteira informatizada digital. Que a gente espera agora colocar essa carteira também no estado de São Paulo, para se tornar totalmente digital, e os lugares que ainda demoram dez, às vezes, quinze dias para ser entregue uma carteira, essa carteira poder ser entregue na hora. Doge O O O O O O O O O Obrigado.